O projeto de lei dispõe sobre a utilização e reutilização de gêneros alimentícios e de sobras de alimentos. A matéria foi relatada pelo deputado Dirceu Dresch e aprovada com emenda. O projeto é de autoria do deputado Gabriel Ribeiro, do PSD. O parlamentar ressaltou a importância social do projeto, que vai ajudar a combater a fome. Nós somos um estado muito rico, muito próspero, mas ainda como qualquer outro estado temos a questão do combate à fome, que é um grande desafio do poder público. O projeto de lei trata das sobras alimentares. São os alimentos não utilizados nas gôndolas de mercados, mercearias, que podem ser reutilizados e entregues para entidades previamente cadastradas. Nós temos muita pressa para esse projeto ser aprovado agora. Vai ter que voltar para a CCJ, para ser apreciado um substitutivo que foi apresentado, mas que ele seja apreciado o mais rápido possível, porque cada dia que passa, a cada hora que passa, é um cidadão catarinense que nós podemos fazer com que não passe fome com a aprovação e operacionalização dele por parte do governo do estado. Também foi aprovado o requerimento de autoria dos deputados Fernando Coruja e Dirceu Dresch. Eles estão convidando o secretário de Estado, Justiça e Cidadania, Leandro Antônio Soares, a vir ao parlamento. Os parlamentares da Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos estão preocupados e querem informações sobre a situação em Santa Catarina. Nós não podemos ser um Rio de Janeiro amanhã. Se a gente não tomar providência e atacar o mal pela raiz, segurança pública não é só botar a polícia na rua com repressão. Nós temos que olhar para a prevenção, nós temos que olhar em políticas de inclusão social, que é um dos grandes gargalos, porque as regiões mais vulneráveis, as regiões mais pobres são as regiões onde há mais violência.